Aumento, sobre os aumentos que vem por aí, né? Presta atenção, já estão em vigor. Presta atenção o que eu vou falar agora, gasolina. Já tá 4 reais e 69 centavos desde o final de semana, sem falar no reajuste da água, da energia, do gás de cozinha. Tá tudo mais caro. O povo que lute, viu? É. O povo que lute pra conseguir apagar. Eu já quero conversar com você. Antes de chamar a reportagem, 988-66-5887. Manda tua mensagem pro WhatsApp da JAS, que eu vou chamar a matéria de Vanessa Braz, sobre essa sequência de aumento que tem deixado o furo no bolso do consumidor. Vamos ver. Ano novo e novos preços. E para a tristeza de todos, estão mais altos. A gasolina mesmo já pode ser encontrada mais cara, com o reajuste anunciado pela Petrobras. Neste posto, os carros faziam fila para garantir o preço antigo, a 4,44. Mas neste outro, o mesmo combustível estava 25 centavos mais caro. Por isso, seu Edilson trocou o automóvel pela magrelinha. É de bicicleta que resolve tudo. Hoje mesmo saiu para comprar a ração das galinhas, porque comprar frango e ovos também está caro. O senhor também queria galinhas? Exato. É uma forma de economizar? Com certeza. Entendeu? Para a gente não ter que comprar galinhas cheias de agrotóxicos, aquelas injeções. A cesta básica em João Pessoa também sofreu reajuste. Aumentou mais de 31%. E o consumidor é claro que sente. Tem notado esses aumentos? Tenho. Quase que diariamente e semanalmente, quinzenalmente, mensalmente e sucessivamente continua assim. Vai aumentando tudo? É. Menos o salário. A energia está com bandeira amarela. A água também subiu, com reajuste de 7,19%. E o gás de cozinha dá até medo de cozinhar. Subiu 5%, podendo ser encontrado entre R$ 85 a R$ 90. Há uma espécie de aumento generalizado, mas a inflação ainda está dentro da meta, ainda está sob controle. Está terminando 2020 dentro da meta prevista pelo governo. Isso é bom. Isso demonstra que esses aumentos são sazonais e não estão contaminando ainda os índices de preço. É o que nós esperamos que aconteça em 2021. E nessas horas, o consumidor precisa ser malabarista para priorizar o que de fato é importante, cortar alguns gastos e assim economizar. Afinal de contas, além desses aumentos, ainda há impostos a serem pagos, como IPTU e IPVA. Em primeiro lugar, substituindo os produtos que estão em falta ou que estão com preços exorbitantes. A gente sempre tem a possibilidade de, na cesta básica da família, fazer esse tipo de substituição. E também racionalizando os consumos, procurando economizar, procurando racionalizar. Porque a expectativa é que nós teremos ainda um período, até o primeiro semestre, para que essa equação volte à normalidade. A equação oferta e demanda, que é o que equilibra os preços. É, não tem jeito. O negócio é ir para a ponta do lápis e calcular tudo direitinho. Lembrando sempre de poupar, mesmo que seja pouco. A poupança familiar é fundamental. E por incrível que pareça, durante o ano de 2020, as entidades de poupança observaram uma elevação na propensão a poupar da população de cerca de 30%. Ou seja, o auxílio emergencial do governo foram 250 bilhões, foi a maior injeção de liquidez já feita na economia brasileira. Acabou sobrando um pouquinho para a poupança, né? Essa poupança, ela deve organizar as contas da família durante o ano de 2021, porque a expectativa é que a economia seja capaz de reabsorver essas pessoas que ficaram sem emprego durante a pandemia. A gente espera que em 2021 a economia tenha vitalidade para reabsorver essas pessoas. Mas enquanto isso não ocorre, é importante que a família tenha a sua reserva. Reserva de quê? Como é que vai fazer reserva? Vai deixar os meninos sem comer em casa? Vai deixar a família sem um punhado de feijão? Só se for assim, fazendo reserva. Porque o que não aumentou, diminuiu. Como assim, Jacelina? Você pode observar, por exemplo, a lata de óleo. Era um litro de óleo. Hoje, se eu não me engano, são 800 gramas. 800... E assim tem sido. 800 ml, desculpe. Quando não aumenta o preço, diminui a quantidade. Quem aqui está me assistindo e já se surpreendeu com a caixa de bombons? A famosa caixa de chocolate. Antes, vinha de 25 a 27 bombons. Hoje, você compra. Quando você pega nela que você balança, a gente já sente que tem meio pouquinho de chocolate dentro. Quando você abre, tem 10, 12. Mas o preço continua crescendo, subindo. Como é que a família vai fazer a economia desse jeito? Vai fazer como? Difícil. Não vejo lado bom nisso. Olha, eu vou chamar a Eva.